Nós temos uma série de camadas, aqui a gente tem um bloco de agrame que a gente tem tanto os tipos de uma letra para cada camada de rocha, quando a gente tem algumas letras para algumas questões de relevo, né? A gente tem o quenio, um pouquinho aqui, um vale de um rio, e aqui a gente tem o vale de um rio que não existe mais, né? Porque hoje agora tem um solo meio escalente, que seria o fundo de um rio. Bom, então, primeira coisa, o que a gente pode pensar? Qual que é a história que levou ao surgimento dessa configuração das rochas do teléfono? A gente tem uma série de camadas, e lembra que, em geral, como eu disse, eu expliquei o início da aula passada, as rochas mais profundas, elas se formaram antes, né? Porque elas vão se formando e aí vai empilhando, o sedimento vai caindo, aí vai apertando e vai se formando mais outra. Então, aqui a gente vê uma série de camadas, G, A, C, V e E. Então, a princípio, a gente já pode pensar que a ordem que elas foram formadas foi essa. Primeiro a G, depois a A, depois a C, depois a D, depois a N. A B também é que a gente só... Ela não está ali, ela está ali embaixo. Isso, mas aqui dá para ver que ela está aqui também. Dá uma faixinha da mesma cor, né? Desculpa. Então, foi a G, A, A, B, C, D e E. Então, essa talvez seja a primeira sequência que foi a formação dessa tegrafia, né? Agora, a gente tem aqui, depois aconteceram dois eventos, né? Que alguns estudantes ficaram na dúvida, assim. Qual que aconteceu primeiro? A gente tem uma falha. Vocês estão vendo que tinha a camada A aqui e, de repente, a camada A não continua do lado de cá. Por quê? Porque teve uma falha e essa área, essa parte de cá subiu. Por isso que a parte de A ficou aqui em cima, está vendo? Mas ela era aqui embaixo. Tinha até que esse bloco inteiro subiu, aí ela subiu aqui para cima, né? E aí ela está seguindo aqui, ó. Esse corte, né? Esse corte que está vindo aqui. E a gente tem aqui um DIC, né? Que foi um lugar que a crosta expandiu um pouco aqui. E veio essa lava, né? Que solidificou aqui e cortou essa área inteira aqui. Qual que aconteceu primeiro? A falha. A falha. Por quê? A gente está vendo que o DIC está por cima, né? Senão, aqui também ia ter um degrau no DIC, né? A gente ia ter uma parte que ficou mais alta e a outra que ficou mais baixa. Então, já dá para vocês entenderem o que aconteceu. Primeiro, a sala subiu, depois afastou e veio o DIC, né? O que mais que nós temos aqui, né? Vocês veem aqui que antes, por exemplo, o A, ele começava aqui e ele ia direto até o lado de lá. Ele era uma camada contínua. O B é uma camada contínua. O C é uma camada contínua, né? Sabe o que aconteceu? Passou o rio aqui no meio, e aqui deu o tributário do rio, e aqui a gente deu os canais, e foi erodindo essa parte aqui do meio. Por isso que ficou só um pedaço do lado de cá, um pedaço do lado de cá e um pedaço do lado de cá. Porque antes eram as faixas contínuas de rocha, só que aí veio o rio e foi desgastando e levando embora esse miolo, né? Ficou o oco, né? De cá. E aí esse rio, inclusive, ele levou embora um pedaço, né? Do DIC de lava, né? Que passava aqui, e ele foi passando a água aqui, e ele foi cortando, né? E degradando. Então, a gente sabe que esse rio antigo é, ele é mais novo do que o DIC de lava, né? O primeiro veio o DIC de lava, e depois o rio veio e cortou um pedaço dele, né? Bom, e aí a gente tem outros três itens aqui, né? Tem o vulcão, tem a lava do vulcão, e a gente tem aqui o vale. Qual que é a ordem entre eles, né? Nesses três últimos elementos. Primeiro, a gente vê que a lava, ela está entrando dentro do vale. Então, o vale, ele é mais novo, não, desculpa, mais antigo do que a lava, né? A lava veio depois, tanto que ela está entrando aqui em cima dele. Certo? A lava também é mais nova do que o vulcão. Primeiro, porque ela provavelmente veio no vulcão, né? E também, se a gente ver que ela está subindo as encostas do vulcão aqui. A gente tem uma informação na descrição, né, do texto, de que nem o vulcão, nem a lava ainda tiveram formação de solo. Ou seja, eles são bem recentes. A lava, tanto que formou o vulcão, quanto que formou o que correu, ela é recente e ainda não teve tempo, né, de intemperizar, de criar um solo, né? Então, ela é mais recente. Então, provavelmente, a gente tem... Primeiro, a gente passa um vale, esse rio, esse vale que cortou esse pedaço, né? E ele é mais novo do que o rio antigo, não existe mais, né? E ele continua cortando, né? A gente vê que ele corta as camadas, né? Depois, a gente tem um vulcão. E aí, do vulcão, sai a lava, né? E cobre uma parte do rio. Algumas pessoas ficaram na dúvida, assim, de onde que surgiu esse vulcão? A gente não vê aqui, né? Não tem um dito. O dito está bem aqui no canto, a falha está também aqui, bem na lateral, né? Não passa pelo centro do vulcão. Provavelmente, pode ter um cone de lava, um dito de lava, um cone de lava que está vindo pelo centro desse bloco, mas a gente não vê quando a gente olha pelas laterais. Ele está vindo das profundezas, né? E aí, ele sai por dentro e aparece aqui. Mas, nesse elemento, a gente não tem esse número. Bom, vocês acham que conseguiram contar um pouquinho a história agora, contando? Melhorou. Porque eu fiquei muito na dúvida de, tipo assim, dos surgimentos das coisas. Então, por exemplo, esse rio que foi aterrado mais pra frente, né? Que depois ele secou e ficou só os segmentos. Na minha cabeça, eu fiquei, de onde que ele veio? Ele já estava ali? Ele veio no momento que ele começou a acabar, né? Essa área de cá, essa área de cá... É que eu fiquei procurando, tipo, um fenômeno que sim, um caos ali pra poder explicar ele. Eu acho que isso deu uma bugada na cabeça. Por exemplo, o quênio, eu também fiquei procurando como que eu vou explicar a rachadura desse quênio. Eu sei que a água passando é erodil, mas você fica naquela. Então, eu acabei criando um monte de processo que existe. Mas é porque a gente ficou presa nisso. De ligar exatamente uma coisa com a outra. E não é necessariamente assim. É, assim, pode ser, por exemplo, que existia alguma fratura nas costas que por causa disso a água foi preferencialmente se cavando nesse lado. Mas a gente não tem todas as informações, né? Tem pouca informação. Não tem como saber. Tem como saber. Você sabe que em um determinado momento a água parou de passar aqui, mas começou a passar aqui do lado de cá. Eu até achei, na minha ideia, na minha cabeça, que, por exemplo, que esse quênio, ele, na verdade, foi alimentado por água anteriormente ao rio. Porque ele tem uma saída ali, né? Ele é cortado. Então, na minha cabeça, a água do rio meio que escorou ali e foi fazendo essa erosão. Eu não sei. Eu, olhando aqui, eu tenho a impressão de que o rio começa aqui, esse rio do web, né? E ele segue nessa direção aqui, ó. Ele está ficando mais largo aqui nessa direção. Mas, em algum momento, o rio, as águas que vinham de cá, talvez estejam fora do bloco, em outro lugar, elas tenham se desviado e vindo para cá. A gente não sabe, né? Porque a gente sabe que tinha um rio antes e depois mudou e agora a água passa por outro lado. Nessa região. Eu tinha pensado assim, também. Porque nesse rio mais próximo do game, onde ele tinha escoado por ali, por isso essas formações irregulares de descida. Que foi o que você comentou, um dos cortes que a gente viu, né? Na atividade, quando a água sai, que ali ela vai formando, não vai ser uma vista de corte, né? Porque ela foi só uma... um temperismo, não é um temperismo, mas talvez eu me esqueci. É, no caso, a gente chama de erosão fluvial. Eu achei que fosse isso também, dessa caída mais próxima do rio. Mas isso mesmo, a água foi soltando e levando embora mesmo, isso mesmo. Então, ele chegou por ali mesmo. Mas a gente não sabe, assim, fora do bloco, por onde está vindo essa água, né? Por exemplo. Às vezes a água vinha antigamente por aqui, de repente a água se entrando desbífalo e só sai por aqui. Entendeu? Em algum momento. E não necessariamente só por cima da formação do rio. É, ela está vindo de algum lugar de fora que a gente não tem acesso aqui, né? Mas, assim, sabe? Vocês conseguiram entender um pouquinho melhor? A ideia era realmente... A gente não sabia que era um exercício um pouquinho mais difícil, mas a ideia era estimular vocês, assim, a refletir. É o maior desafio mesmo, tá?